Descobrir que vocês estão prestes a se tornar pais pela primeira vez pode ser uma experiência emocionante e assustadora. A maioria das mães gosta de ter um plano de parto, uma ideia de como querem ter seu bebê. Para Nicole Ziesmer, ela queria seguir o caminho natural e optou por parto domiciliar. Seu marido Matthew a apoiou e eles se prepararam para a chegada do seu filho. Antes de continuar, por favor se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber os novos vídeos todos os dias. Quando Nicole Ziesmer descobriu que estava grávida, estava excitada porque seu pequeno mundo estava prestes a mudar. Embora seu marido Matthew Ziesmer tivesse uma camisa dizendo o maior pai do mundo, o casal não tinha ideia de que aquele parto lhes traria uma enorme surpresa. A família Ziesmer queria que seu filho nascesse de um parto normal e não fizeram o ultrassom. Eles organizaram o parto para que ele ocorresse em casa sob o cuidado especial de uma parteira e a data estimada para a chegada do bebê seria no dia 30 de janeiro. Apesar da melhoria dos serviços médicos e das inovações tecnológicas, o parto é um processo biológico complicado que nunca pode ser planejado previamente. No dia 29 de dezembro, quase um mês antes da data marcada do nascimento, a bolsa de Nicole estourou às 12h30 da manhã. Como ela estava com menos de 36 semanas de gravidez, seu marido decidiu ignorar o plano inicial e levá-lo ao hospital. A entrada da casa do casal estava cheia de neve, de modo que Matthew teve que tirar a neve antes que eles pudessem sair. Eles conseguiram chegar ao hospital em torno de 4h da manhã de sexta-feira e as contrações de Nicole se estenderam até o sábado. Então eles fizeram uma nova verificação às 11h da manhã e ela ainda estava com 7cm de dilatação. Pela primeira vez na vida, Matthew conta que viu sua esposa com a aparência de quem não estava mais aguentando e isso com certeza o matou por dentro. Depois de vê-la sofrer durante as últimas 30 horas naquele dia, empurrando e respirando e gritando, ele sabia que precisava fazer outra coisa. Então consultou várias pessoas. Ele e Nicole decidiram começar com uma pequena dose de Pitocin, remédio que é usado para causar a contração do útero para iniciar o trabalho de parto, aumentar a velocidade do trabalho de parto e parar o sangramento após o parto. Logo as contrações aumentaram e sua dilatação foi para 10cm. Depois de 40 horas de luta constante, Nicole recebeu a anestesia epidural. Finalmente, Blakely Fair Ziesmer chegou ao mundo às 10h da manhã em 30 de dezembro. Foi então que, para espanto geral, a médica sentiu outra pequena cabeça lá dentro. Kate Matthew Ziesmer, um bebê saudável de 2,2kg, nasceu às 11h05 da noite. O segundo bebê veio como uma surpresa e uma bênção para o casal, bem como para sua médica, que não tinha ideia de que sua existência. O casal ficou em choque e imediatamente pensou nos suprimentos essenciais de que precisariam, mas no final das contas ficaram radiantes com seus dois pacotes de alegria. E nós também, que a família cresça e seja feliz cada vez mais. Obrigado por estar conosco e até mais!